Olá a todos, Tico aqui, espero que todos estejam bem e bem-vindos a mais um vídeo da SEO de Verdade. E muita gente me pergunta como vender na Amazon, tá? Como montar esse negócio global com pilares sólidos, tá? Que vai te dar dinheiro aí pra vida inteira, o que você pode vender depois, tá? A Amazon é a empresa mais rica do mundo e com certeza ela vai durar por muitos e muitos anos aí. E você consolidar o seu negócio da melhor maneira dentro da Amazon, com certeza vai te permitir colher frutos aí por muito, por muito tempo, tá? E se pode ganhar muito dinheiro trabalhando com a Amazon, manejando dólar, manejando euro, tá? Eu vou explicar pra vocês no meu curso como ter vendas diárias com a Amazon, tá? Com o programa da Amazon FBA. Mas no vídeo de hoje eu quero fazer um resumão de como é todo esse processo de venda da Amazon com a sua própria marca, tá? Que é o mais importante, que é o objetivo que nós temos que alcançar aí, que é criar a nossa própria marca, a marca de sucesso e vender organicamente na Amazon, tá? Porque nós podemos começar a vender na Amazon com outras modalidades que funcionam muito bem, tá? Que te dão lucros aí importantes em dólar, em euro, que você pode utilizar pra começar nessas outras modalidades e logo ir pra marca privada se você quiser pra pegar um pouco mais de experiência, tá? Mas saibam que o objetivo principal é consolidar uma marca dentro da Amazon, tá? Então, como muita gente tem dúvida, eu fiz um fluxo e eu vou explicar bem resumido esse passo a passo de como vender e criar sua marca na Amazon. Vamos lá! Olá, Tico aqui! Sejam todos bem-vindos! Sei que alguns estão vendo esse gráfico aqui, estão ficando assustados, esse gráfico aqui é um pouco assustador, parece muito complexo, né? Mas depois que você colocar em prática uma vez esse processo, isso se torna natural, tá? Você faz isso de olho fechado, você faz isso tranquilamente e aqui está todo o processo de como lançar um produto e vender na Amazon resumidamente, tá? A Amazon vai colocar esse produto na frente de milhões de consumidores, de clientes aí, em todo o mundo, tá? O curso vai focar em vendas internacionais, tá? Nós vamos vender na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, na Holanda, na Espanha, nos Estados Unidos, Canadá, México, tá? Então, nós vamos expor nosso produto aí a milhões de pessoas, tá? Então, com a internet, hoje em dia, com essas oportunidades que nós temos aqui, fica muito fácil empreender e fica muito fácil alcançar aí os nossos sonhos, realizar os nossos sonhos aí, tendo uma vida mais confortável, trabalhando com a empresa mais rica do mundo, que mais vende, tá? A Amazon domina o e-commerce aqui na Europa e na América do Norte, tá? Agora, tá no Brasil também aí, investindo no Brasil, o que eu ensino no meu curso, vocês também podem colocar em prática no Brasil, tá? E, bom, vocês vão ver que aqui é um processo bem resumido sobre como vender na Amazon, né? Todos os detalhes eu tenho no curso, que eu vou deixar o link aí na descrição. E vamos lá, aqui nós temos a primeira parte, que é buscar um nicho, tá? Então, nós temos que buscar um nicho, um produto, escolher uma categoria para vender dentro da Amazon, tá? E aí tem um ponto muito importante, muita gente passa meses aí buscando um nicho, tá? E acaba entrando em um efeito de análises parálises, tá? Ou seja, ele analisa, 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 fica paralisado, no final fica com muita dúvida e no final não lança nada, não aprende o processo, tá? Então, para ganhar dinheiro na Amazon é muito mais importante tomar ação. E dentro dessa questão de buscar um nicho, um produto, nós temos aqui duas estratégias, tá? Temos a estratégia do produto ganhador, que é o que mais vemos por aí, em termos de dropshipping, etc. E temos a estratégia do produto camaleão, assim como chamo eu, que é a estratégia que eu utilizo, tá? O produto ganhador é muito complicado de encontrar, tá galera? É difícil você, muito difícil, muito difícil você encontrar um produto que vai te tirar de pobre a rico, tá? Além do que você está consumindo suas forças focadas somente nesse produto, tá? Então, é claro que você pode chegar e encontrar um produto desse que te faça ganhar muito dinheiro, tal. Mas você está jogando muito tempo, muita energia aí, tá? E limitando as suas possibilidades. Então, nós não vamos trabalhar com essa questão de encontrar um produto ganhador, tá? E sim, nós vamos trabalhar com a outra estratégia, onde nós buscamos um produto camaleão, tá? Que é um produto que passa despercebido, é um produtinho que fica camuflado ali, que te dá 3, 4 vendas por dia, tá? E não chama muita atenção da concorrência, nem dos sequestradores de produto, tá? Que são pessoas que, bom, copiam o seu produto e sobem lá na sua lista para vender junto com você. Enfim, não chama atenção. É um produto que tem suas 3 vendinhas diárias, tá? Te dá X quantidade por mês e tá ali quietinho, baixa o radar ali fazendo as vendinhas, tá? Então, é bom ter uma variedade desses produtos, tá? Encontrar vários desses produtos e colocar para vender lá, tá? Esses produtos que são mais estranhos, que são menos populares ou que são bem específicos, tá? Enfim, quando você encontrar, então, para você encontrar um produto, você pode utilizar a imaginação, sentido comum, buscar na internet, tá? Então, você pode ver as coisas ao seu redor, ver o que você acha de interessante, igual aqui, por exemplo, eu tenho essa caixinha, né? Eu não sei o nome disso, para colocar o durex, então, aqui você puxa e corta o durex, né? Um exemplo, olhar ao redor, ver o que você tem aí. Aqui eu tenho uma carteira, tá? E aí você vai tendo ideias de produtos, tá? Que produto você pode lançar? Como você pode solucionar um problema ou melhorar um produto, tá? Então, utilizar o sentido comum, buscar na internet para ter ideias, imaginação, olhar em volta, tá? E também tem as feiras, tá? Se você vai levar isso a sério, você tem que planejar viajar a uma feira internacional, tá? Em Barcelona tem várias feiras de fornecedores de todo mundo, tá? Temos várias feiras nos Estados Unidos, também importantes. E temos também a feira mais importante, que é a feira de Canton, na China, tá? Onde todos os provedores vão aí expor suas ofertas e fazer negócios, tá? Então, em um determinado momento do negócio, é importante você também começar a visitar as feiras, tá? Não digo que você tem que fazer isso no começo, você tem que ir à feira, não. Mas em um determinado momento do negócio, visitar as feiras vai te proporcionar a oportunidade de encontrar provedores mais qualificados, mais sérios, que vendem a melhor preço e que vendem produtos na medida que você quer, tá? Então, a feira é uma grande oportunidade, viajar para a China, viajar para os Estados Unidos, ou vir para a Barcelona, aqui onde tem várias feiras, inclusive no curso eu vou deixar a lista das feiras, as próximas que vão ter aí, tá? Para deixar isso engatilhado na mente, tá? Que você futuramente pode ir na feira ou já agora, dependendo do que você achar melhor, tá? Então, logo após isso, quando você definir um produto que você quer vender, tá? Definir alguns produtos, fazer uma lista, tá? Você vai fazer um estudo de mercado desse produto, tá? Então, você vai estudar a demanda, vai estudar a Amazon, ver como esse produto vende na Amazon, como são os reviews, se são positivos, se tem reviews, se não tem, desde quando esse produto está lá, tá? Qual a faixa de preço, vai olhar no Google, ver a tendência, ver se esse produto tem buscas, tá? Quais são as palavras-chave que as pessoas utilizam para buscar esse produto, tá? E para fazer isso, você pode utilizar algumas ferramentas, como Jungle Scout, ou Ellen Ten, ou Viral Mound, tá? Que nós vamos falar no curso em profundidade sobre essas ferramentas, tá? Não é imprescindível que você utilize elas já desde o começo, já que você tem outras ferramentas gratuitas que te permitem ver tendência, ver volumes de palavras-chave, etc. Mas são ferramentas específicas que vão te ajudar muito a fazer estudos de mercado mais rápido, definir produtos lucrativos mais rápido para você poder lançar, tá? Então, esse seria um outro passo. Logo após isso, nós temos a confirmação do lixo, tá? Do produto. Então, beleza, decidiu, esse produto vai te dar lucro, é um bom produto, tem reviews, tem demanda, as pessoas buscam por ele, beleza? Então, você já tem que começar a ver aqui a parte de criação, tá? Como você vai criar esse produto? Você vai criar esse produto do zero, tá? Então, você pode entrar em contato com um engenheiro de produto para te ajudar a desenvolver aí esse produto, tá? Você vai melhorar um produto existente, fazer modificações, tá? Cuidar da embalagem, criar uma boa embalagem, que isso é muito importante para as vendas, é muito importante para a reputação do produto, tá? Então, logo vem essa parte aqui e isso, claro que você não precisa absolutamente criar um produto do zero, nem melhorar um produto, nem fazer modificações, que pode ser mais complexo ao princípio para quem está iniciando, mas ter isso em mente de que você tem essas possibilidades, que seria já um plano, um passo natural e essencial aqui, mas você pode encontrar produtos na China ou em outros fornecedores aí também e, de repente, fazer packs, tá? Juntar produtos aí, vender como se fosse um produto só, melhorando o produto aí, a utilidade do produto para o cliente. Então, seria esse passo aqui agora de começar a criar o produto, tá? Então, se você vai criar um produto do zero, você tem que ver se não tem nenhuma patente, comprovar as patentes, tá? E aqui embaixo nós já passamos para o estudo de marca também, tá? Que você tem que fazer em paralelo aqui, tá? Quando você vai desenvolver a criação do produto, você já tem que fazer um estudo de marca, tá? Então, encontrar um nome, tá? Pensar num nome de marca e você pode verificar no Google, no Namecheap, se tem um domínio para essa marca, tá? Se esse domínio está livre, eu recomendo que vocês utilizem .com sempre, tá? Para uma marca internacional que passa muito mais credibilidade, vai ser necessário em vários passos utilizar o website até para registros, etc. Então, utilizar um .com, ver o nome da marca, verificar, você pode verificar no Google, tá? Então, você pode verificar no Google ou no SPTO ou EUIPO, aqui que são órgãos americano e europeu, se essa marca está registrada, tá? Se vai ter algum tipo de conflito com esse nome, então fazer um estudo de marca, encontrar o nome, buscar o domínio, verificar se não tem nenhum problema com o registro, tá? Se você vai ter algum problema com esse nome, se está livre realmente, tá? E comprovar também as patentes aqui, tá? Você pode comprovar no Google Patents ou você pode pagar no Fiverr também, que tem gente que realiza esse trabalho de verificar as patentes, tá? Dos produtos para ver se você não vai ter nenhum problema com isso, tá? Logo, vem o Sourcing aqui, que seria encontrar um provedor, encontrar um fornecedor para o seu produto e entre essas opções nós temos aqui o Alibaba, que é uma grande empresa, onde você pode encontrar aí milhares e milhares de fornecedores de todo tipo de produto da China, tá? Há preços aí de fábrica para você trazer esses produtos para os armazéns da Amazon na Europa, nos Estados Unidos, tá? Tem uma outra opção aqui também, a 1688, que é uma empresa também do Alibaba, tá? Já é uma página China, precisa ter alguns ajustes, tá? Para começar a entender melhor como funciona tudo ali, mas é uma página segura e que muitos... que o pessoal da China mesmo também usa para comprar dentro dessa página aqui, também podemos encontrar boas opções de fornecedores, tá? Assim como nas feiras, como eu falei, buscando no Google e importante também fabricantes locais. Então, se eu vou enviar meus produtos para um armazém na Espanha, vai ficar muito mais barato se eu encontro um fabricante de um determinado produto interessante dentro da Espanha, tá? Que pode que eles cobrem um pouco mais caro em relação ao preço do produto na China, mas com os envios no preço final e tal, vai ficar mais barato se você encontrar um bom fabricante local para aquele produto que você quer. Para que você faça um envio à Amazon aí também muito mais rápido, tá? Enquanto que se você comprar na China, você vai enviar por navio, que também sai bem barato, sai bem mais barato, mas demora aí um mês, dois meses para os seus produtos chegarem, ou você pode enviar os seus produtos também de avião, tá? Que já sai um pouco mais caro, mas chega mais rápido. Já trabalhando com os fabricantes locais, você já tem o produto rápido na sua mão, tá? Então, existem vários polígonos industriais nos países também, Espanha, Portugal, Alemanha, em toda a Europa, nos Estados Unidos. E nesses polígonos industriais também, você pode encontrar o app de fabricantes e provedores dali e negociar, tá? Conforme nós vamos ver tudo com profundidade no curso e pedir que eles enviem esses produtos aos armazéns da Amazon, tá? Onde queremos. Beleza? Então, já chega uma parte, tá? Que nós temos que pedir amostras, tá? Sempre depois que nós encontramos o provedor do nosso produto, tá? Se nós vamos, como eu disse, criar do zero, se é engenheiro, já seria falar com engenheiro de produto, tá? Também é possível buscar aqui no Alibaba empresas que já criam, te ajudam a desenvolver o produto modificado ou novo, do jeito que você quer, tudo isso é especificado. E nós vamos ver também no curso como encontrar os provedores que não vão te dar problema, porque muitos provedores podem te dar problema, tá? Então, aqui nós já temos que pedir uma amostra do nosso produto, tá? Então, muitos provedores cobram caro pelas amostras, tá? Por quê? Por que que eles cobram caro? Por que caro? Porque eles falam com pessoas, com milhares de pessoas aí a cada mês e eles estão já de saco cheio de pessoas que não são sérias, que não são profissionais, que fazem perder tempo e tal e não compram nada. Então, todos profissionais sérios, vendedores sérios da Amazon pedem uma amostra para ver o produto, para ver a qualidade do produto, para estudar possíveis modificações, fazer um produto melhor, para ver tudo necessário sobre o produto, tá? Então, os provedores cobram um pouco mais caro pelas amostras, não todos, alguns cobram um preço normal e é importante que você peça essa amostra, tá? Que essa amostra chegue até você para você verificar isso, ver se vale a pena, porque você não vai comprar aí mil unidades de um produto que você nunca tocou, tá? Então, é importante chegar nessa parte, pedir a amostra, ver como está, para fazer possíveis modificações. E aqui tem a possibilidade da consolidação de amostras com a transportadora, tá? Então, você vai pedir para o seu serviço de transporte consolidar as amostras, porque às vezes você está pedindo amostras se você não está criando um produto do zero, você está vendo vários produtos, você está pedindo amostras aí para diferentes provedores, então você pode falar com a empresa de transporte para receber todas essas amostras e fazer um envio só e te ajudar aí a economizar nessas tarifas de envio, tá? Logo, com essas amostras, você seleciona o fornecedor, tá? O fornecedor é aquele que vai te entregar os seus produtos, que tem a qualidade que você escolheu, o produto que você escolheu, tal. E aqui já tem a parte da criação da marca, tá? Que aqui nós fizemos o estudo, se não ia ter nenhum problema, verificamos as patentes do produto. E aqui nós já temos a parte da criação da marca, tá? Onde nós vamos começar, já que nessa parte, quando selecionamos o fornecedor, já começamos em paralelo aqui, porque é um processo que demora um tempo, tá? A criar a marca, tá? Então, nós temos a opção de trademark, tá? De três a seis meses, criar uma marca a nível mundial, tá? Que vai nos dar muitos benefícios aí, a termos de concorrência, a termos de problemas de cópia de produto, etc. Vai nos salvar aqui dentro da Amazon, vai nos salvar aqui dentro da Amazon, ter a marca registrada, tá? Nós também temos a opção de registrar a marca só nos Estados Unidos ou só na Europa, tá? Podemos registrar a marca, por exemplo, só na Espanha e já vai servir pra nós registrarmos a marca dentro da Amazon e termos todos os benefícios ali pra que ninguém atrapalhe o desenvolvimento do nosso trabalho, do nosso produto e vocês já vão entender porquê, tá? E temos a opção nos Estados Unidos, tá? Se registramos a marca a nível global, claro que nós temos muito mais proteção aí, é mais caro também, tá? Demora um pouquinho mais, mas é sempre recomendável, se possível, fazer a nível global já pra evitar outros gastos e outros trâmites futuros ou registra a marca nos Estados Unidos pra vender lá na Amazon, lá, a América do Norte ali serve também ou registra a marca, por exemplo, na Espanha pra vender aqui na Europa e já serve também. Nessa parte aqui já temos o domínio no comprado, tá? Então vamos pegar um hosting, tá? Que, por exemplo, tem o serviço do SiteGround e criar a nossa página web, tá? Que nós vamos utilizar aí depois porque nós precisamos fazer esse registro deixa eu fechar aqui que tá vindo um caminhão aqui nós precisamos fazer esse registro na Amazon da marca e, bom, nós precisamos de um website, tá? Onde nós vamos subindo nossos produtos aí mesmo que a gente não venda através do site mas que possam consultar detalhes aí da nossa empresa tá? Então temos aqui o SPTO e o IPO onde nós podemos confirmar como nós vimos aqui, tá? Nessa parte aqui, em paralelo também nós já entramos na fase de assinar os contratos, tá? Sobre o produto e o pré-pago, tá? Então aqui nessa parte aqui nós temos uma opção de pagamento que é normal com os fornecedores chineses e com a maioria dos outros também onde você dá 30% do pagamento por adiantado quando for começar a produção do produto tá? Você paga 30% lá então você tem o serviço Trade Assurance tá? No caso do Alibaba que é onde mais as pessoas compram produtos aí onde tem uma maior variedade onde é seguro então esse serviço Trade Assurance do Alibaba te protege nessa negociação com o provedor chinês com o fornecedor chinês, tá? Em caso de que ocorra algum problema com o fornecedor ele não entregue na data ou ele entregue menos quantidade ou qualquer tipo de problema Trade Assurance é o seu seguro, tá? Que vai encarregar de devolver o seu dinheiro rapidamente eu já utilizei já pedi reembolso veio rapidamente e eu fico muito tranquilo com o Trade Assurance, tá? Então você vai pagar você vai assinar o contrato e tal através da Alibaba e vai pagar aí os 30% você pode pagar por PayPal ou transferência bancária normal e você já tem mais segurança ainda nessa fase aqui enquanto você está fazendo isso aqui da marca também paralelo como eu falei pra vocês porque leva tempo, tá? e logo vocês vão ter que registrar essa marca dentro do registro de marca Amazon 2.0, tá? Criar a web como eu falei pra vocês esse serviço de registro de marca da Amazon 2.0 não permite que ninguém mais venda seu produto no seu anúncio, tá? Então nós vamos aprender no curso como trabalhar um anúncio que converte em vendas e como posicionar esse produto nos resultados naturais da Amazon quando alguém busca lá fone de ouvido para PC, por exemplo aparece um monte de resultados então os vendedores melhores ali que fizeram o melhor trabalho aparecem na primeira opção ali que as pessoas já vêm já clicam já fazem a compra, tá? isso sem gastar nada isso gera muito dinheiro muito benefício pro vendedor e literalmente te possibilita fazer milhões em pouco tempo se você trabalha e leva as coisas a sério, tá? então o registro de marca vai impedir que outra pessoa entre no seu anúncio porque se você tá vendendo um produto outra pessoa pode vender um produto que é exatamente igual no seu anúncio, tá? se for da mesma marca ou se você não tiver uma marca, tá? então nós vamos falar sobre isso com mais profundidade no curso mas existem maneiras também de você começar a vender enquanto esse processo aqui de registro de marca rola, tá? então você consegue ir vendendo o seu produto enquanto isso vai sendo executado tá? de igual modo nesse momento que você tá fazendo os contratos e pagando, tá? você também já vai começando a criação da sua conta de vendedor tá? então você tem a opção aí de criar sua conta de vendedor no Brasil profissional tá? pra você poder vender em todos os países e você tem a opção de criar conta individual onde você só pode vender aí no Brasil tá? eu recomendo criar a conta profissional tá? se você cria conta pessoal você economiza mensalidade porque na conta profissional você tem que pagar uma mensalidade eu acho que de R$19 se eu não me engano no Brasil se eu não me engano tá pessoal é mais barato bem mais barato do que na Europa e se você paga uma conta profissional quando você cria sua conta na Amazon você pode vender em todos os marketplaces com contas unificadas aí tá? e aí você vai vender nos Estados Unidos na Europa etc e dependendo do que você fizer nesses outros países porque você tem que você vai ter que ter um número fiscal nesses outros países tá? não é difícil de conseguir é muito fácil e rápido aliás porém tem que tem que investir um pouquinho também não é o olho da cara enfim eu vou explicar tudo isso no curso com profundidade mas você tem que ter um número fiscal em cada país nos Estados Unidos na Europa em questão de você vender mandar os seus produtos para os Estados Unidos você não vai pagar imposto lá pelos seus produtos tá? abrindo a empresa lá tá? então isso tudo eu explico com mais profundidade no curso você não vai pagar imposto sobre venda nem sobre compra de produtos que são realizados lá todo esse produto todos os ganhos da sua empresa passam para você diretamente como pessoa física isento de impostos e você depois declara no Brasil o que chega tá? isso fica a seu cargo aí então você tem essa opção ou você pode já diretamente criar a empresa no exterior e já criar sua conta na Amazon com os dados da empresa no exterior e tudo isso também vai ser explicado com mais profundidade no curso tá? então já seria essa parte de criar a conta no caso aí no Brasil criar a conta você já vai estar apto para vender em todos esses mercados tá? o que acontece é que quando você atingir uma certa quantidade de vendas a Amazon vai bloquear a sua conta se você não tiver o número fiscal tá? logo com isso já pago o fornecedor já vai começar a produção do seu produto e isso vai levar um tempo pode levar até um mês dois meses dependendo do produto do provedor para que esse produto chegue para você tá? mas tem outras estratégias que vão te permitir também que chegue uma quantidade de produto já antes para você para que você possa já começar a fazer dinheiro enquanto o restante chega tá? e aqui você já tem que comprar o EAM e o UPC tá? nessa fase aqui tá? vocês vão vendo que são várias coisas em paralelo porque o registro de marca vai demorar você pagou aqui ele vai começar a produzir você vai criar a conta aqui também você já eu recomendo que você já crie o número fiscal pelo menos dos Estados Unidos para começar a vender tá? tô falando aqui acabou de cair uma vendinha aqui como vocês podem ver aqui tá? bom então aqui vocês tem que comprar o EAM que é o código de barras do seu produto tá? todo produto tem um código de barras que é um identificador único desse produto tá? então a nível europeu vocês tem o EAM e para os Estados Unidos vocês tem o UPC tá? então existem webs como o GS1 que vende códigos de barras tá? e eles tem um preço bem salgados e bom são códigos de barras que vão no seu nome e tem outras webs que vendem código de base muito mais baratos que você pode utilizar nos seus produtos que você assina um termo que vem escrito é que esses códigos de base são de outras pessoas na verdade você tá usando o código de barra que tá registrado no nome de outra pessoa mais limpo e bom ninguém tem problema com isso não conheço ninguém que tem problema com isso eu utilizo esse é um código de barra muito mais barato do que se você utilizasse o GS1 que é onde a maioria das pessoas te indicam tá? então nós falamos sobre isso e logo nós temos aqui a criação de listing tá? e código FNSKU tá? mas antes vamos falar aqui sobre as inspeções também quando o fornecedor termina de produzir o seu produto você tem que chamar sua empresa de inspeção pra fazer um controle de qualidade desse produto tá? porque você quer ver se esse produto foi bem produzido se não tem um lote de produtos com defeitos tá? porque depois que chega na sua mão isso vai te dar um problemão vai fazer com que você perca muito tempo vai ter aqui um monte de gasto e bom você não vai reenviar a mercadoria você vai perder muito tempo vai ter muito problema aí apesar de você estar assegurado aí ainda com trade assurance tá? então você tem que fazer uma inspeção de qualidade tá? e você tem duas opções parcial ou completa na parcial é apenas algumas unidades em que uma empresa especializada em conceitos que você vai aclarar pra essa empresa vai fazer essa inspeção e vai te passar um laudo geral com fotos e todas as informações sobre como está o seu produto sobre como foi produzido ou a completa onde essa empresa faz a inspeção de um por um dos produtos tá? de todas as unidades tá? e te passa esse laudo pra que você possa falar com o fornecedor e ver possíveis trocas aí melhorias e etc tá? então você te dá um informe se eles vão te dar um informe se isso está ruim se tem algum problema você vai fazer uma segunda inspeção e essa inspeção vai a cargo do fornecedor o fornecedor vai pagar essa inspeção novamente para comprovar que os produtos estão todos ok e completos tá? e bom nessa parte aqui nós subimos já estamos criando já passamos pela inspeção e já começamos a criar o listing do nosso produto tá? que é o anúncio do produto dentro da Amazon tá? então aqui nós vamos incluir já os códigos de barra e vamos criar o nosso número FNCKU dentro da Amazon que é um outro código que utiliza a Amazon pra identificação interna dentro do produto a nível de logística tá? facilitar todo esse trabalho aí nós vamos criar os listings e fazer uma redação otimizada desse listing tá? ver como otimizar isso pra que esse listing pra que esse produto suba nos rankings daí apareça nos resultados orgânicos cada vez que alguém buscar por uma palavra-chave tá? então é muito importante que esse listing esteja bem feito que tenha fotos decentes tá? eu explico no curso com profundidade onde nós podemos produzir fotos específicas de produtos tá? da melhor maneira aí e tratamos de maneira prática toda essa parte de otimização de listing tá? e logo após isso você já tem que preparar o seu envio tá? o envio do seu produto tá? e as etiquetas FNCKU tá? porque você vai ter que colocar essas etiquetas no seu produto enviando essas etiquetas diretamente pro seu fornecedor tá? pra que esse fornecedor já agora que terminou o informe já tá tudo correto envie esse produto diretamente pros armazéns da Amazon tá? do país que você quer trabalhar seja na Espanha pra trabalhar a nível Europa ou seja nos Estados Unidos ou seja na Alemanha tá? então aqui você vai configurar todo o envio dos produtos a configuração dentro do 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 seller central tá? da Amazon vai imprimir essas imprimir essas etiquetas não vai sacar tirar todas essas etiquetas configuradas com cada FNSKU o provedor vai colar uma etiqueta com os códigos com seu código de barra na embalagem do produto tá? e e aqui ele vai colar também o FNSKU tá? então ele vai fazer aqui deixa eu voltar aqui tá? aqui nós fizemos o desenho da embalagem tá? é muito importante isso nós podemos aliás já voltando nessa parte é imprimir o o o código de barra tá? enviar o código de barra pra ele imprimir o o código de barra no desenho da embalagem tá? o próprio provedor faz o desenho da embalagem tá? ou você pode também contratar no Fiver quem faz o desenho da embalagem de acordo com as especificações que o provedor vai te dar tá? e aí você envia pra ele ele vai colar aqui todos os códigos vai inserir todos os códigos no produto necessário e você vai fazer o pagamento final tá? aqui eu coloquei 30% mas tá errado são 70% tá? você vai pagar o 70% final do do valor do produto tá? que muitos provedores aí já já te colocam com envio e tal e isso tem que conversar com eles e nós tratamos tudo isso com muito mais profundidade dentro do curso tá? porque bom pra tratar isso com mais profundidade são um curso mesmo são mais de 30 horas de curso são muitas coisas aí que podemos falar aqui que aqui também não daria então estaríamos coberto com trade of service faríamos o pagamento pro paypal também transferência bancária como vimos aqui e nessa fase seu produto já foi expedido tá? então vai vir aí em um ou dois meses dependendo se você escolheu trazer por navio tá? que seria mais barato quando você traz grandes quantidades ou por avião tá? dependendo da maneira aí e vai chegar nos armazéns da Amazon tá? vai ficar ativo dentro da sua interface esse produto beleza? então aqui você já vai começar todo o processo de lançamento do produto tá? e basicamente temos duas técnicas essa técnica aqui eu chamo de preço rir depois tá? e essa outra técnica aqui eu chamo de promoções e agradinhos tá? no preço rir depois o que seria? seria trabalhar com um produto a um valor onde você não perca nenhum centavo tá? e não ganhe nenhum centavo também ou seja com valores bem baratos bem baixos onde você não perca nada e não ganhe nada tá? pra que você venda muito mais fácil venda muito mais rápido tá? dentro da Amazon o giro de vendas tá? e o preço do produto tem muita importância com o algoritmo tá? pra que você vá subindo posições escalando posições aí até a primeira página e apareça aí no topo onde tá visível pra todo mundo então nessa estratégia aqui nós começaríamos apenas equilibrando esse preço tá? esse valor do produto e logo partiríamos pras campanhas de PPC onde nós iremos pagar aí pra aparecer também pra palavras interessantes de acordo com o estudo completo pra campanha de PPC que nós também vemos no curso então nós já colocaremos essa campanha no ar pra começar a aparecer lá no topo na primeira página tá? junto com os competidores que já estão ali organicamente posicionados tá? então com um preço que nos permite não ganhar e nem perder tá? bem mais barato com qualidade e aqui nós temos outras estratégias que podemos executar seria cupons por exemplo tá? que aparece bem destacado ali na Amazon quando você vai comprar perto dos preços ali na Buy Box aparece os cupons tá? por exemplo pague menos 20% tá? ou de 30 pague 15 tá? e isso ajuda muito chama muita atenção na hora pra você converter mais vendas ainda tá? e acelerar ainda mais as vendas do seu produto logo tem aqui oferta relâmpago pra isso você precisa estar apto você precisa vender um pouco na Amazon pra que a Amazon te dê essa opção de criar ofertas relâmpago e também que nós vemos isso com profundidade no curso tá? e outras ofertas que você pode gerar pra ajudar nisso como por exemplo vender através de anúncios no Facebook mas isso já é uma outra história muito mais avançada que nós vamos tratar depois tá? ou vender externamente aí fora da Amazon tá? trazer esse comprador de fora da Amazon diretamente aí através de embudos e tal e gerar muito mais venda esses esses fatores aqui tá? vão fazer com que acelerem as vendas tá? que tanto o preço rir depois com as campanhas de PPC a nível de frase a nível de palavras exatas amplas e etc tem várias estratégias aí também junto com essas outras fontes tá? por esse lado aqui vai ajudar com as compras as vendas aceleradas tá? a que nós vendamos mais rápido e isso já já comemos uma parte do algoritmo aí pra subir posições logo nós podemos trabalhar com a sequência de e-mails tá? pra criar e-mails aí e enviar pra cada comprador uma sequência diferente tá? pra conseguir resenhas e prova social tá? que é muito importante pra que um produto venda mais tá? e pra que ele suba posições dentro da Amazon tá? então todo mundo que entra na Amazon vê um produto vai ler as resenhas sobre esse produto tá? vai ver quantas estrelinhas tem pra ver se é um bom produto se muita gente reclama ou não se vale a pena comprar se você vê que várias pessoas estão falando bem sobre o produto você compra sem medo a pessoa vai lá e compra sem medo tá? quando você começa a ver que várias pessoas estão dando uma estrela duas estrelas falando mal do produto ninguém quer comprar o produto tá? então isso faz com que você despenque também dentro da Amazon então através da sequência de e-mails dos compradores que compraram aqui através das campanhas de PPC cupons ofertas outras ofertas esse preço baixo aqui tá? mesmo sem resenha nós vamos começar a gerar a sequência de e-mails pra obter resenhas desses desses compradores tá? então nessa hora aqui nós começamos conforme nós vamos obtendo resenhas nós começamos paulatinamente pouco a pouco aumentar o nosso preço até o nosso preço objetivo tá? à medida que o produto também vai já subindo posições até a primeira página tá? e gerar vendas orgânicas através dessa aceleração de vendas através do preço muito barato e dessa sequência de e-mails que geraram prova social então nós vamos aumentando esse preço tá? então isso é importante até que chegue no preço que nós queremos e a partir daí nós podemos começar a traduzir os nossos listings otimizar os nossos listings tá? pra repetir toda essa estratégia de lançamento preço e depois nos outros marketplaces que temos aí então se você está colocando o seu produto primeiramente nos Estados Unidos já faz esse lançamento lá e a partir daí já traduz pra lançar esses produtos na Europa até fazer esse lançamento na Europa e vice-versa tá? aqui por outro lado nós já temos um outro tipo de promoção um pouco mais mais agressiva digamos assim temos o produto lançado na Amazon pra conseguir essas resenhas nós podemos pedir pra alguém comprar o produto tá? e deixar uma resenha lá ver nos grupos de Facebook e tal tudo isso nós temos estratégias no curso então nós vamos conseguir essas resenhas e vamos colocar o produto com 90% de desconto tá? nós vamos colocar o produto aí com 95% de desconto quase grátis tá? então nós vamos pegar uma quantidade de produtos pra isso vamos designar pra promoções e agradinhos e vamos vamos aí praticamente dar 30, 40, 50 produtos tá? e é bom nós obtemos duas, três primeiras resenhas aqui começamos a trabalhar essa esse método de dar os produtos tá? a troca de resenhas também tá? e também começamos a campanha de PPC já com esse preço de 90% de desconto aí tá? 95% de desconto é onde nós vamos gerar muito mais resenhas tá? além das primeiras que nós já conseguimos aqui e bom trabalhando também de maneira externa pra conseguir pra promover esses preços não só com o PPC tá? dentro da Amazon então alguém pode buscar fones de ouvido é iPhone e o nosso pode estar lá com 90% de desconto vão comprar da gente tá? e através da sequência de e-mails novamente nós vamos obter mais provas sociais então aqui nós vamos obter velocidade de venda e aqui nós vamos obter as provas sociais pra completar dentro do algoritmo tá? e o a Amazon perceber que esse produto vende bem que tem um bom giro e que as pessoas tem boa aceitação tá? e então esse produto vai ser jogado pra cima obviamente e logo você vai começar a ter vendas orgânicas onde sempre você pode manter a campanha de PPC sempre com seu e-cos bom tiveram um bom número aí então aqui nós já podemos começar a traduzir esses listings tá? e podemos também já lançar cupons oferta relâmpago e outras ofertas tá? dentro desse ciclo aqui então nós enviamos a sequência de e-mails já lançamos cupons ofertas outras ofertas tá? e já criamos um ciclo aqui que se repete tá? e aqui também se repete vai se repetindo a cada lançamento cada produto tá? já traduzimos os listings e começamos a repetir todo o processo nos outros marketplaces tá? então dessa maneira nós conseguimos chegar de não ter o produto a ter o produto colocar o produto dentro da Amazon e ver estratégias aí efetivas que vai nos ajudar a subir dentro dos listados a ter vendas orgânicas e ter a opção de de repente desativar a campanha de PPC sempre que mas que não é necessário sempre que o seu e-course estiver aí abaixo do lucro tá? sempre que você estiver pagando menos pra vender um produto beleza? pessoal é vemos isso profundamente no curso o curso é muito detalhado eu consegui aí faturar 23.500 na minha primeira semana sem ter nenhuma não é minha primeira semana não nos meus primeiros 23 dias sem ter nenhuma experiência tá? e hoje eu já faturo muito mais eu tenho vendas diárias aí tá? posso mostrar pra vocês vou mostrar dentro do curso a lista de vendas e pedidos etc e eu coloco sempre aí no curso no grupo também sprint de celular vídeo de vendas diárias tá? dentro do curso nós vamos ver aí vamos estimar mas existem milhares de produtos mas milhares de produtos que te permitem aí ganhar quatro, cinco vezes mais do que você tá gastando tá pessoal? então é muito lucrativo vende muito rápido tá? e coloque em prática porque no pior dos casos vocês aprenderam todo o processo gastaram um pouco de dinheiro pra sentir na prática todos os processos no pior dos casos você vende o produto ao preço de custo ou recupera uma parte de dinheiro e já lança outro produto melhor com um pouco mais de experiência tá? já nesse processo todo então isso é importante não ter medo não tem todo o dinheiro pra fazer tudo vai lá vai lá tira o documento abre a empresa fora daí vai lá organiza as coisas com um contador no Brasil pra ter sua contabilidade se não quiser começar com um contador no comércio mas abre um CNPJ ali abre um MEI tá básico aí vai lá estuda busca o produto por um tempo enquanto vai conseguindo dinheiro busca proveedor vai lá e pede uma quantidade de produtos tá? além disso tem bônus no curso duas modalidades muito importantes de venda na Amazon que vai fazer com que vocês não precisem comprar da China e com que vocês vendam muito mais rápido diariamente claro que com lucros menores mas com lucros e vendas diárias tá? e investindo bem menos por exemplo com com mil reais você já consegue comprar os seus produtos e enviar pra Amazon tá? essa é uma modalidade drop turbo tá? isso eu vou mostrar dentro do do curso que eu batizei eu uso essa modalidade nunca vi ninguém falar e também de comprar produtos por atacado e tal eu vou mostrar isso tudo e o dropshipping também dentro do curso tá? que são módulos bônus que permite vocês a começarem por eles também pra ir conseguindo ganhar experiência e começando a vender já sentir como é que é pra depois partir pra marca privada e criar o seu produto que é onde vocês vão ganhar 4, 5, 6 vezes mais tá? do que o preço de compra então o objetivo é esse e eu vou mostrar esses outros módulos pra que vocês possam começar com pouco dinheiro tá pessoal? aproveitem a promoção aí um abraço a todos tchau tchau